O FESTA DAS TROMBETAS Este capítulo determina as ofertas feitas ao Senhor nas três grandes solenidades do sétimo mês. A festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. No meio do ano, no sétimo mês, no primeiro dia do mês, celebrava-se a festa das trombetas, assim chamada porque aquele era o dia de tocar trombetas. As ofertas eram semelhantes, mas quase o dobro das mensais. Estamos falando do sétimo mês do ano eclesiástico, mas o primeiro do ano calendário correspondente ao nosso setembro. Era o ano novo, celebrado entre os hebreus e outras nações contemporâneas, com grande festa, com grande alegria, e era introduzido com um som de trombeta. No décimo dia deste mês, acontecia o grande dia da expiação, assim chamado porque era apresentada a oferta para expiação dos pecados. O restante da oferta era semelhante ao primeiro dia. No décimo quinto dia do sétimo mês, haveria uma festa por sete dias. Nos versículos 13 a 38, temos a lista das ofertas que seriam apresentadas diariamente. Era conhecida como a festa dos tabernáculos, e as ofertas eram as mais importantes do ano. Era assim talvez porque neste momento as pessoas não apenas expressavam a sua gratidão a Deus pela presença dele, mas também pelas colheitas recentemente colhidas. No mundo cristão de hoje, não temos festas semelhantes como as mencionadas aqui, mas devemos manter o princípio da antiguidade. Qual é? Gratidão a Deus por sua bondade, por seus dons e por seus cuidados. Tem você sido grato a Deus? Aproveite agora para agradecer. Um coração grato está preparado para maiores dádivas. Ótimo dia para você e sua família. Música 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 Amém.